Obrigada Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu botoque Ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei Era o bedel, era também juiz E pela minha lei A gente era obrigada a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de contas Terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu Pois você sumiu do mundo Sem me avisar Agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer De mim O que é que a vida vai fazer